O que é a trolagem com moto? Concentração Concentração Vocês não podiam sair, não podiam estar lá, tinha que estar só conversando entre vocês Aí, sempre depois da janta, a gente fazia um bingo, né? Aí ele foi... A gente já tudo armado, né? Fabrício, Geraldo, entendeu? O Vidal, que o Vidal era o moleque, né? O Fabio Vidal Carrequinha, né? Ó, a gente vai pegar as pedrinhas aqui, já vai ficar na mão E vai cantando e tu vai... Quando você ganhar, você vai ganhar uma bandeira do Ceará, né? Aí quando tu ganhar a bandeira do Ceará Tu fala, ah, vou querer bandeira do Ceará pra quê? Pô, já jogo no clube E o clube tem que me pagar, não sei o que, pô, rapaz Aí, ó, pum, bate Aí eu ganhei, ó, o Geraldo, ó, tu ganhou a bandeira do Ceará Aí ele vem com a bandeira aqui assim, no Ceará Falei, eu quero bandeira do Ceará nada O Ceará tem que me pagar, pô, já tem... Já jogo no clube, já tenho camisa Ainda tu ficar pegando bandeira do Ceará, o quê? Rapaz, o moto ficava num cantinho assim Ficou igual automática, levantou Ficou louco Ó, tu tá de brincadeira? Aí começou a me xingar, né? Vindo pra cima de mim Aí os caras... Ei, moto, é uma brincadeira, cara A gente só tava brincando Não, não brinca com essas coisas, não Não brinca, não E disse que ele te pegou no treino depois ainda Foi, pô, na rodinha, no bobinho, pô Ele não deu um carrinho E tem outra também Assim que chegou Eusébio e Osvaldo Obrigado por assistir mais esse vídeo do Papo na Boa Se você curtiu esse corte, vai lá no nosso canal no YouTube Se inscreve e ativa o sininho das notificações Assim você vai saber de todos os papos fodas que vão rolar por aqui Música Música Música